E oito bancos comerciais assinaram memorandos de implementação de créditos com o Ministério da Economia e Planeamento no valor de 141 mil milhões de quanzas. O elemento de confiança é fundamental para a renovação permanente dos financiamentos e para o estabelecimento de uma relação saudável entre o sistema bancário e os tomadores do crédito. Esta relação de confiança, particularmente uma confiança institucional e não meramente pessoal, de resto nociva a transferência das operações bancárias. Os recursos são escassos, as necessidades são elásticas, mas é preciso que nós priorizemos. Não adianta lançarmos mãos a tudo porque não vamos conseguir. Vamos eleger aqueles programas que de facto impactam na vida do cidadão, impactam na economia, no bem-estar social de todos nós. Não poderíamos lançar mãos a tudo, mas tem sido o caminho, faz-se caminhando. E eu penso que o primeiro passo foi muito bem desenhado.